O que é o OASI? Quero apresentar para vocês o nosso grupo de OASI, o Grupo Ester. Que nesse ano está completando 50 anos de história. Uma história muito bonita, uma história de amor, de serviço, de comunhão, dentro dos nossos 150 anos da comunidade do Redentor. E nós somos imensamente gratos a Deus pelo Grupo de OASI Ester. Meu nome é Mirna Valger, eu sou presidente atualmente do Grupo Ester. E o Grupo é Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas. Estou no Grupo há 40 anos. Eu entrei com 28 e ainda estou aqui. E a OASI foi em 1966, a dona Elfrida e a pastorela convidaram num culto. Há senhoras que falam em português só, mas não falam mais em alemão. Tinha um culto, tinha um OASI, falavam só alemão. Então ela disse, terça-feira, naquele culto, vamos fazer o primeiro dia de uma OASI. Então se juntaram nove senhoras só, com a senhora pastorela, Daniel Frida. E assim, foi aumentando aos poucos, né? A gente foi convidando. E quando foi um dia, já tinha 35. E eu pertenço há 50 anos à OASI, no Grupo Ester. E o Grupo da OASI foi muito importante pra mim, toda a minha vida. Pra mim é uma satisfação vir todas as terça-feiras aqui. E sempre que eu posso, convido a minha filha. E hoje ela está aqui. Meu nome é Luciane. Essa é minha mãe. Qual o seu nome? Gilma. A Vilma. Fazem quatro anos que eu me aposentei. E eu comecei a acompanhar a minha mãe. E me sinto muito feliz. E pra mim foi uma benção, uma felicidade vir na OASI. Gostaria que muitas mais pudessem vir. Mãe, o que significa OASI? OASI pra senhora. Ah, eu gosto de vir na OASI. E este encontro pra mim é um encontro com Deus e com as minhas amigas. É um grupo que me acolheu muito bem. Eu me sinto muito bem nesse grupo. Saio cada semana assim, gratificada, enriquecida. Eu gosto de vir na OASI, me encontro com as minhas amigas, com o pastor Marcos, escuto uma oração. E eu me sinto muito bem. É uma benção que Deus fez pra mim, me deu. Pra que eu pudesse ouvir cada vez mais a palavra dele. A palavra abençoada dele, que muito me alegra. E tem sido muito útil pra mim, em toda a minha vida. E me sinto muito bem aqui. Sempre sou muito bem acolhida. O pastor, pelas senhoras, são todas muito fofas. Venho porque gosto, me sinto feliz. O grupo pra mim é um encontro de amigos, de amigas. Onde a gente faz estudo, canta e algum trabalho manual. Pra mim é uma tarde muito feliz. Eu tô alegre de estar junto com vocês. E gosto bastante de estar aqui, ouvir a palavra de Deus, refletir. Sempre eu saio destas reuniões bem melhor do que eu cheguei. Isso é muito importante. Pois eu amo, pois é minha igreja. É o lugar que ela mais gosta de vir. Toda terça-feira é um compromisso pra ela vir. E eu convido todas que precisem, que sejam sozinhas em casa, senhoras, que às vezes não tem aonde ir. E olha, eu convido que é uma coisa muito boa. É um prazer, nós vamos ter muito prazer em vê-las aqui. E olha, eu vou ter muito prazer em vê-las aqui.